Todo mundo conhece e confia na Localiza, por isso dispensa a apresentação, não vou perder tempo porque tem muitas ofertas. Vamos lá, quem pesquisa compra a Localiza, Uno 2014 1.0, você não pode perder essa oferta, a partir de R$ 26,960. Volteiro Sandero 1.0 2014, completíssimo também, a partir de R$ 29,200. Voyage? O Voyage, Voyage 1.6 2014, modelo 15, já com motor novo, carro fantástico, desempenho e economia fantástica. Esse carro a partir de R$ 39.500, o Gol G6 1.0, completíssimo também, esse carro a partir de R$ 29.500, imperdíveis as ofertas, os preços estão ótimos e tem aí uma novidade. Sim. Você vai comprar uma EcoSport, uma Duster, uma Ideia, ou um Focus, esse Focus aqui, vou te mostrar, 2014, no ovinho em folha, você vai passar uma entrada de R$ 20.000 em 10 vezes no cartão de crédito sem juros. Quer dizer, com a inflação aí, eu vou economizar bastante nos juros, não é verdade? Muito, o juro está em torno de 2,5%, 3%, você não vai pagar nada de juros. Olha que oportunidade. Então, imperdível, só a gente tem isso. No carro popular também dá? No carro popular dá R$ 10.000, até o dia 20, você vem aqui na loja, vão fazer R$ 15.000 no cartão de crédito, sem juros nenhum. Me dá um exemplo. Um exemplo? Ó, pegar um festinha aqui, ó, R$ 26.900. Você vai dar uma entrada de R$ 11.900, vai dar R$ 15.000 no cartão de crédito sem juros, R$ 10.500. Tá certo, eu vou parcelar, isso aí vai me gerar uma parcela de quanto, mais ou menos? R$ 10.000. Dez vezes? Dez vezes, sem juros. Eu compro um carro sem juros, é possível sim aqui. E olha, é um carro com qualidade, não é verdade? Com certeza. Não tem o restante, quer financiar? Financia aqui com a gente, dá R$ 15.000 e financia o restante. A melhor negociação para você sair com o seu carro semi-novo, com cara de zero, aqui na Localiza, você não pode perder. Nações Unidas, quadra 4, telefone 3321-5600, vem pra cá, quem pesquisa, economiza, compra na Localiza, vem. Bom, eu já provei pra você que aqui é bom mesmo comprar carro, tem um consultor técnico que garante total qualidade, na verdade, baixa quilometragem. Baixíssima quilometragem. É, tudo de bom, na verdade. Tudo de bom, vem pra cá. Quem pesquisa, compra na Localiza.